Oi pessoal, tudo bom? Bora lá nós de novo aqui brincando de enigma de detetive e hoje eu trago para vocês a dica número 5, que daqui a pouquinho vai aparecer no quadro. A dica número 5 é, para adquirir essa característica é necessário muito treino. De novo, para adquirir essa característica é necessário muito treino. Então, em seguida vai aparecer o quadro com a localização de onde está a pista número 5. E aí, aos poucos, como eu falei ontem, tenho falado todos os dias, nós vamos palavra por palavra, vai anotando, na descrição tem todas as pistas, tem a playlist com todos esses vídeos minúsculos que eu estou fazendo, só para passar a dica para vocês. Então, atenção no quadro que vem em seguida, que eu tenho certeza que rapidinho você vai formar o seu raciocínio. Até amanhã, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho